Oi, pessoal! Esses são cinco filmes de terror latinos que vocês provavelmente nunca assistiram. Eu começo a lista com o filme Vuelven, ou em português, Os Tigres Não Têm Medo, um filme de 2017, dirigido pela Issa Lopes. O filme é um conto de fadas sombrio sobre uma gangue de cinco crianças tentando sobreviver à violência horrível dos cartéis e dos fantasmas criados na guerra de drogas. Não tem como não lembrar do Guilherme Deltor assistindo esse filme. Ela te está buscando e te vai encontrar. O segundo filme da lista é Hasta el Viento Tiene Medo, ou em português, Até o Vento Tem Medo. É um filme de terror sobrenatural góstico de 1968, dirigido pelo Carlos Henrique Taboada e considerado um grande filme cult do México. No filme, algumas meninas que foram punidas a estar num colégio interno durante as férias não têm ideia que a escola é assombrada pelo fantasma de uma ex-aluna, que claramente está em busca de vingança por algum motivo. O terceiro filme da lista é La Mujer Sem Cabeça, ou A Mulher Sem Cabeça, e é um filme argentino de 2008, dirigido pela Lucrécia Martel. No filme, depois de bater em algo com o seu carro, uma argentina burguesa se deixa levar lentamente pela paranoia e isolamento, porque ela acha que matou alguém. O quarto filme dessa lista é La Casa del Fim de los Tempos, ou A Casa do Fim dos Tempos em português, que é um filme venezuelano de 2013, dirigido por Alejandro Ridal. O filme conta a história de Dulce, uma mãe de dois filhos, que vive com aparições horríveis dentro da sua casa, um lugar onde ocorre uma tragédia. Trinta anos depois, uma idosa Dulce resolve voltar à casa para tentar decifrar um mistério do que aconteceu lá e que assombrou ela por anos. O quinto filme dessa lista é A Lucarda, um filme de terror sobrenatural mexicano de 1977, dirigido por Juan López. No filme, após a morte dos seus pais, uma jovem chega a um convento e traz com ela uma presença sinistra. De quem será a culpa? Da sua amiga misteriosa, A Lucarda? Ou realmente existe uma força satânica em ação? Esses foram cinco filmes de terror latinos que vocês provavelmente nunca assistiram. Eu espero que vocês gostem e a gente se vê numa próxima lista. Tchau! Tchau!